A colisão entre este Renault e este Corsa aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, no cruzamento das ruas Tocantins e Iguaçu, bem no centro de Pato Branco. O cruzamento conta com sinalização semafórica. Com a batida, o passageiro do Corsa ficou ferido. Um caminhão do Corpo de Bombeiros e a unidade do SEAT foram acionadas para prestar os atendimentos necessários. Como a porta do veículo foi danificada, os bombeiros aplicaram protocolos específicos para a retirada da vítima, que foi encaminhada para atendimento médico. Provavelmente um dos condutores tenha avançado o sinal, nós não verificamos ainda qual deles, a versão dos motoristas, e infelizmente nós tivemos o caroneiro de um dos veículos que precisou fazer um atendimento um pouquinho mais detalhado, e por sorte também o veículo não ficou muito danificado e conseguimos retirá-lo com certa tranquilidade. Ferimentos graves? Não, não, ferimentos leves, mas é o nosso protocolo hoje do Corpo de Bombeiros do Paraná, o resgate veicular, então a manobra, quando não se trata de vítima muito grave, nós temos um procedimento que é um pouquinho mais detalhado, para que não se movimente demasiadamente a coluna da vítima. O tráfego de veículos é intenso neste cruzamento. A polícia militar esteve no local e orientou os condutores até a retirada da vítima e dos veículos envolvidos. O Corpo de Bombeiros também teve que utilizar um produto específico na via, porque houve o derramamento de óleo. O Corpo de Bombeiros do Paraná